Gente, hoje eu vou falar sobre o documentário bem rapidinho que tem na Netflix, que até foi pro Oscar, Absorvendo o Tabu. Muito importante, achei super legal, acho que é uma iniciativa muito legal pra ter com essas pessoas da Índia que sofrem muito preconceito. Imagina sofrer preconceito e ter que parar de estudar porque a pessoa menstrua, uma coisa natural, um ciclo natural, né? Então não tem como ir contra isso e as coitadas, não existia absorvente, elas tinham que botar panos e daí tinham que trocar na frente das pessoas na escola e por isso sofriam bullying, preconceito e paravam de estudar, principalmente pelos homens, porque a sociedade é muito patriarcal ainda lá, né? E além de acontecer tudo isso, nossa, sabe, sofriam demais e resolviam parar de estudar, o mais fácil, né? Então um cara desenvolveu e elas começaram a desenvolver, as mulheres se juntaram pra desenvolver absorvente pra outras mulheres, competindo com a marca de absorvente dos homens, né? Que era menos eficiente, só que mais bonitinha. E elas falavam, tu prefere uma mais bonitinha ou mais eficiente, que não vaze, coisa e tal, feita pra uma mulher. Então agora elas estão criando meio que uma voz, assim, elas... Esse movimento de feminismo é muito importante lá na Índia, ainda mais as notícias que a gente escuta, né? Tudo que acontece lá é bem tenso, assim, é bem... Realmente essa sociedade patriarcal é muito forte lá. Então se a gente já acha ruim aqui, imagina lá o que as mulheres sofrem, né? E é uma total alienação do povo. E até uma senhora falou, nossa, a gente nem sabe o que é menstruação e por que que acontece, de onde vem, que só Deus sabe. Uma coisa que hoje em dia a gente estuda desde criança, assim, no colégio, né? Então fica aí a dica pro documentário Absorvendo o Tabu. Até mais. Até mais.